Apple Watch vs Garmin. Qual o melhor relógio pra você? É isso que você saberá nesse vídeo. Vou fazer um comparativo completo e bem intuitivo para que você possa tomar a melhor decisão, tá ok? Sou o Renato, sou um dos integrantes desse canal e especialista em relógios esportivos. E caso no final desse vídeo surja alguma dúvida, deixarei na descrição o número do meu WhatsApp. Agora vou falar sobre os relógios Apple Watch. Eles são dispositivos altamente sofisticados e versáteis, idealmente indicados para uma variedade de usuários, desde entusiastas de tecnologia até pessoas focadas em saúde e bem-estar. Eles se destacam particularmente para aqueles integrados no ecossistema da Apple, pois oferecem uma sincronização perfeita com iPhones e outros dispositivos Apple, proporcionando uma experiência de usuário coesa e intuitiva. Sua interface elegante, combinada com a capacidade de personalização e uma vasta gama de aplicativos disponíveis na Apple Store, faz dele um dispositivo de ponta. Seja para personalizar a face do relógio ou para usar aplicativos diversos, desde rastreamento de voos até controles de casa inteligente, o Apple Watch atende a um aspecto amplo de necessidades tecnológicas. Os entusiastas de saúde e fitness encontram no Apple Watch um companheiro bem útil, com recursos avançados de monitoramento de saúde, como medição de frequência cardíaca, ECG, que é o eletrocardiograma, monitoramento de oxigênio no sangue e detecção de queda. Ele oferece uma segurança adicional em sites detalhados sobre a sua saúde e do usuário. Além disso, para aqueles que buscam manter ou melhorar sua condição física, ele oferece uma série de funcionalidades para rastreamento de atividades. exercícios e até mesmo competições motivacionais com amigos. O Apple Watch também é ideal para quem valoriza a conectividade em movimento, com a capacidade de fazer chamadas, enviar mensagens e até mesmo ouvir músicas sem a necessidade de um iPhone por perto, em modelos com conectividade celular. Ele oferece uma liberdade sem precedentes para se manter conectado, mesmo durante atividades ao ar livre ou exercícios. De modo geral, os relógios Apple Watch são indicados para uma ampla gama de usuários, desde aqueles que desejam manter-se conectados e gerenciar suas vidas diárias de forma mais eficiente, até aqueles focados em monitorar ou melhorar sua saúde e bem-estar. Mas agora, vamos falar sobre os relógios Garmin. Eles são dispositivos robustos, desenhados primariamente para atletas, praticantes de esportes ao ar livre e também para aqueles que buscam um monitoramento de fitness e saúde mais detalhado e específico. Seus modelos, como as linhas 4Runner e Phoenix, são indicados para pessoas que dão grande importância à precisão de dados esportivos e à durabilidade em condições extremas. A linha 4Runner da Garmin é uma escolha perfeita para corredores, ciclistas e triatletas. Esses relógios são conhecidos por sua precisão no rastreamento de atividades, oferecendo uma variedade de métricas detalhadas, como ritmo, distância, frequência cardíaca e até análise de desempenho avançada. A linha 4Runner também se destaca pelo seu foco no treinamento esportivo, sendo ideal para aqueles que estão treinando para competições ou simplesmente buscam melhorar sua performance e saúde por meio de atividades físicas regulares. Inclusive, eu já fiz vídeos, diversos vídeos aqui no canal, falando sobre todos os relógios da linha 4Runner da Garmin. Você pesquisando aqui no canal, você encontrará eles, tá bom? Por outro lado, a linha Phoenix da Garmin é uma escolha predileta para aventureiros e praticantes de atividades ao ar livre, como trilheiros, alpinistas e para quem faz esqui também. Esses relógios são construídos para resistir a condições extremas e vêm equipados com funcionalidades como mapas topográficos, bússola, altímetro e barômetro, tornando ideais, essenciais, na verdade, para aventuras em ambientes desafiadores. Além de sua robustez, a linha Phoenix também oferece um impressionante vida útil de bateria, ideal para longas expedições, onde recarregar dispositivo nem sempre é uma opção. Além das funcionalidades específicas para atividades ao ar livre e treinamento esportivo, os relógios Garmin também oferecem recursos abrangentes de monitoramento de saúde, como monitoramento do sono, estresse e atividades diárias. Isso os torna dispositivos úteis não apenas durante o treino, mas também para o monitoramento contínuo da saúde e bem-estar no dia a dia. Mas afinal, qual você deve escolher? O Apple Watch é uma escolha ideal para pessoas que buscam um relógio inteligente, elegante e multifuncional, integrado ao ecossistema Apple, oferecendo aí uma experiência de usuário fluida e conectada. Ele é perfeito para quem valoriza um design refinado, funcionalidades básicas de saúde e bem-estar, como monitoramento cardíaco e ECG, e uma ampla gama de aplicativos para facilitar o dia a dia. Já os relógios Garmin são indicados para atletas e praticantes de atividades físicas que levam as atividades mais a sério e precisam de robustez, funcionalidades específicas para treinamento e precisão nos dados de fitness. Se você é corredor, ciclista, nadador ou faz triatlo, os relógios Garmin são as melhores opções, tá bom? Aqui no canal já falei sobre praticamente todos os relógios da Garmin, todos os modelos. Basta você pesquisar no YouTube digitando Guia dos Relógios, que é o nome desse canal, mais o nome do modelo que você quer saber mais e você encontrará meu vídeo explicando tudo sobre ele, tá bom? Na descrição eu deixarei o link de venda dos relógios da Apple Watch e também da Garmin, tá? E além de você ajudar o canal clicando nesses links, você também terá um bom preço para adquiri-los, você terá também uma compra segura e uma entrega facilitada. Qualquer sugestão de vídeo review, só deixar nos comentários, ok? E está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal. Um forte abraço e tamo junto.